E aí galera, mais um CD do musical Estilo Trocal Dessa vez o melhor do brega, pra galera que curte gênero e real Oh, ressaca do cabrúnco, que cachaça mal tomada Perdi os planos e a minha namorada Cachaça mal tomada, que ressaca do cabrúnco Só ir bebendo desse jeito, logo eu vou virar de ful Passei num bar, sem intenção de beber Dizem que um amigo bom, bota o outro a perder Me convidou, eu pra curar, aceitei A bebida endossou, aí não me controlei Tomei pilone, cravo, canela e cartejo Vindaíba, caocinha, vinte e um e caranguejo Rabo de galo, de conhaque, de alcatrão Churu, beba e bernon, palhinha, mel e limão Tomei cerveja, uísque, um redibu Creia, caninha da boa, velho, barreiro e pitu Dormi no aceiro, quando a cor deitava nu Gente, eu só faltei tomar Sei não, se eu não tomei Bebeu é o cabrúnco, pra esquecer das coisas Dormi no aceiro, quando a cor deitava nu Gente, eu só faltei tomar Montilai cinquenta e um Oh, ressaca do cabrúnco, que cachaça mal tomada Perdi os planos e a minha namorada Cachaça mal tomada, que ressaca do cabrúnco Só ir bebendo desse jeito, logo eu vou virar de fundo Oh, ressaca do cabrúnco, que cachaça mal tomada Perdi os planos e a minha namorada Cachaça mal tomada, que ressaca do cabrúnco Só ir bebendo desse jeito, logo eu vou virar de fundo Oh, ressaca do cabrúnco, que cachaça mal tomada Perdi os planos e a minha namorada Cachaça mal tomada, que ressaca do cabrúnco Só ir bebendo desse jeito, logo eu vou virar de fundo Oh, ressaca do cabrúnco, que cachaça mal tomada Perdi os planos e a minha namorada Cachaça mal tomada, que ressaca do cabrúnco Só ir bebendo desse jeito, logo eu vou virar de fundo E pra você contratar o musical Espírito Local 7599464641 Fala com o Gene Leal Juninho Mais um sucesso do Julho Nascimento Na voz do Milhão do Brega Gene Leal pra toda galera Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza Eu joguei pelo ar Vou voltar pro garimpo Quem sabe as coisas por lá Podem melhorar, louco A mulher que era minha Dividiu as coisas E foi marar com o outro Eu caí na cachaça Cabaré, rapariga Tô roendo o osso Eu já No garimpo outra vez Suado, o que foi que eu fiz? Deixei minha mulher, meus filhos Hoje eu vivo Infeliz, socorro Deixei minha mulher, meus filhos Hoje eu vivo Infeliz Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iato e do avião Gente, eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei Eu lembrei Que eu era riqueza Hoje eu sou pobreza Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Eu lembrei Eu lembrei De onde eu era riqueza Hoje eu sou pobreza Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Lembrei Lembrei da mansão Lembrei do carrão Do iato e do avião Gente, eu lembrei Mas lembrei Dos nossos filhos Eu e você Eu lembrei De onde eu era riqueza Hoje eu sou pobreza Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Eu lembrei De onde eu era riqueza Hoje eu sou pobreza Acabei Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro E essa vai especialmente pra galera que toma todas No Vá de Naná e no Vá de Vânia, no povoado Brindinho Todo mundo me falava, mas eu não acreditava Que estava sendo enganado Mas agora eu descobri, com os meus olhos eu vi Você com o outro a seu lado Eu era mesmo convencido Por esse amor que fui ferido Num centro do coração E estou bebendo pra esquecer Não fiz que é por você Um dia sem coração Você foi cruel Isso não é papel que se passa com ninguém E estou tão envergonhado O seu coração malvado nunca amou a ninguém Você foi cruel Isso não é papel que se passa com ninguém E estou tão envergonhado O seu coração malvado nunca amou a ninguém Todo mundo me falava, mas eu não acreditava Estava sendo enganado Mas agora eu descobri Com os meus olhos, com os meus olhos eu vi Você com o outro a seu lado Eu era mesmo convencido Por esse amor que fui ferido No centro do coração E estou bebendo pra esquecer E estou bebendo pra esquecer E penso que é por você Bruxinha sem coração Você foi cruel Isso não é papel que se passa com ninguém E estou tão envergonhado O seu coração malvado nunca amou a ninguém Você foi cruel Isso não é papel que se passa com ninguém E estou tão envergonhado O seu coração malvado nunca amou a ninguém Encontrei-me com ela Sentada na mesa de um cabaré Sem nome, sem fama Eu a convidei pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor Que pra ela lhe dei Hoje eu vivo com ela E seu sofrimento acabou De uma vez O teu sofrimento acabou de uma vez Porque ela entendeu E num decorrer do seu passado Só espinho colheu Quantos amores passaram No seu camarim da recordação Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão E pra você contratar o musical Estilo Tropical E o melhor do Breca de uma vez 7599464641 Tem Matheus nas teclas, Tonho na guitarra Tem Jesse, tem Juninho ainda no vocal Simbora, simbora, simbora Encontrei-me com ela Sentada na mesa de um cabaré Sem nome, sem fama Eu a convidei pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor Que pra ela lhe dei Hoje eu vivo com ela E teu sofrimento acabou de uma vez Porque ela entendeu Que no decorrer do seu passado Só espinho colheu Quantos amores passaram No seu camarim da recordação Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão Sucesso do meu amigo Bárbara de Paula Com o gênero é o melhor do Breca Não chore, meu bem, por favor Não quero ver você sofrer O nosso sonho não acabou Um dia eu volto pra buscar você Amanhã estarei bem distante Tão longe, meu bem De você Vivendo comigo as lembranças E os doces momentos Entre eu e você Tchau, amor Não quero ver você chorar Tchau, amor Até o dia que eu voltar Pra te levar Até o dia que eu voltar Pra te levar Cola este teu rostinho Junto ao meu Tua boca em minha boca Se perdeu, deixe eu sempre seu corpinho Colado junto ao meu Tchau, amor Não quero ver você chorar Tchau, amor Até o dia que eu voltar Pra te levar É Matheus nas teclas É Tonho na guitarra É musical estilo tropical Dessa vez Gênero e Leal e o Milhão do Breca Amanhã estarei bem distante Tão longe, meu bem, de você Tchau, amor Vivendo comigo as lembranças E os doces momentos Entre eu e você Tchau, amor Não quero ver você chorar Tchau, amor Tchau, amor Até o dia que eu voltar Pra te levar Tchau, amor Tchau, amor Não quero ver você chorar Tchau, amor Até o dia que eu voltar Pra te levar Tchau, amor 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 Vale você ser a flor, mas se o seu amor é de outro alguém E que vale a minha riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho E que vale um tesouro nas mãos, mas se o meu coração o seu amor não tem O que eu quero é só te amar, não pretendo comprar o amor de ninguém E que vale um castelo e um trono, mas se o seu dono não tem alegria Só tristeza é o que pode sentir na hora de dormir pela cama vazia Só tristeza é o que pode sentir na hora de dormir pela cama vazia E que vale você ser a flor, mas se o seu amor é de outro alguém E que vale a minha riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho E que vale você ser a flor, mas se o seu amor é de outro alguém E que vale a minha riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho Doce Rosita mais uma de Bartogalena especialmente pra galera de São Domingos Que curte o toque do lojão do Beto Rosita doce Rosita, não fique triste mais não Quem perde o amor sente mágoa e ficam no coração Rosita ame de novo, esqueça a ingratidão Rosita ame de novo, não fique na solidão Tem certas coisas na vida que a gente deixa pra lá Pois quem não sabe perder, também não sabe ganhar Prepare o seu coração, que o novo amor vai chegar Rosita ame de novo, que o novo amor vai chegar Você é muito bonita Ame não tenha medo, que o tempo vai lhe mostrar E um grande amor tem segredo Rosita ame de novo, que o novo amor vem mais cedo Rosita ame de novo, que o novo amor vem mais cedo Rosita ame de novo, que o novo amor vem mais cedo E pra recordar o saltoso Jerry Adriani Um dos maiores cantores do Brasil Quando na vida se perde um imenso amor A gente pensa que esquece e não dá valor E ao sentir que perdi Que uma vez o seu carinho Foi que acordei e senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi, tu estavas tão linda Que parecia um sonho Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo E na esperança que um dia possa te rever Guardo a tua lembrança pra poder viver E quando chove eu sinto um vazio em meu peito Pela janela eu te vejo sorrindo Pela janela eu te vejo sorrindo E começo a lembrar A última vez que eu te vi, tu estavas tão linda Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu te vejo sorrindo Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo não E sua doce lembrança eu trago comigo A última vez que eu te vi, tu estavas tão linda Que parecia um sonho, eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer de você, não consigo E sua doce lembrança eu trago comigo E essa é mais uma inédita, exclusiva de Gênero Leal pra galera Musical estilo tropical e o melhor do brega Amigos, atenção, muito cuidado A falsidade dessa gente é demais Ele abraça e nos beija aqui agora Na mesma hora, nos apunha água por trás Tem gente que nos chama de vinho De amorzinho queridinho E de meu benzinho Quase sempre quem dá esse tratamento Não trazem o seu sentimento A pureza de um carinho E tem mais esse tipo de pessoa Finge sempre que é boa Finge sempre que é boa Pra poder nos conquistar E depois que nos beija e nos abraça Bota veneno na taça Para nos envenenar E depois que nos beija e nos abraça Ela bota veneno na taça Ela bota veneno na taça Para nos envenenar Amigos, atenção, muito cuidado A falsidade dessa gente é demais A falsidade dessa gente é demais Ele abraça e nos beija aqui agora Na mesma hora Na mesma hora Nos apunha água por trás Tem gente que nos chama de vinho De amorzinho queridinho E de meu benzinho Quase sempre quem dá esse tratamento Não trazem o seu sentimento A pureza de um carinho E tem mais esse tipo de pessoa Finge sempre que é boa Pra poder nos conquistar E depois que nos beija e nos abraça Bota veneno na taça Para nos envenenar E depois que nos beija e nos abraça Bota veneno na taça Para nos envenenar E essa eu vou mandar especialmente Pra minha amiga Gil Esposa do meu amigo Buxa Vai também pra Zé de Japonias Toda a galera que toma todos No bar de Zé do Brejo O amor que eu lhe dou Agora não lhe serve mais Você esqueceu meus carinhos E se entregou a outro A sua cruel decisão Virou virou minha paz Meu sonho todo colorido Agora está morto E hoje em diante A vida pra mim vai findar O meu sorriso alegre O meu sorriso alegre vai emudecer Nas ruas do mundo eu vou carregar Minha dor Nos braços da noite em delírio chamarei você Não tenho razão Não tenho razão pra viver Se não me queres mais Para que me serve a vida Se eu não tenho paz Se ouvirem gemidos na noite Não tem mais querida É o meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida Nas ruas do mundo eu vou carregar Minha dor Nos braços do mundo eu vou carregar Nos braços da noite em delírio chamarei você Não tenho razão pra viver Se não me queres mais Para que me serve a vida Se eu não tenho paz Se ouvirem gemidos na noite Não tem mais querida É o meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida É o meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida É o meu corpo nas ruas do mundo Já quase sem vida Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Pois não vou suportar A saudade a me torturar Eu prefiro morrer Pra não ver isso acontecer Só de pensar Que vais me deixar Meu coração Já começa a chorar Mas eu tenho certeza Que o nosso amor nunca vai terminar Pois a separação Para nós dois nunca vai existir E para sempre querida O caminho da vida iremos seguir E para sempre querida O caminho da vida iremos seguir Só de pensar Que vais me deixar Meu coração Meu coração Já começa a chorar Já começa a chorar E para sempre querida Iremos seguir O caminho da vida iremos seguir E para sempre querida O caminho da vida iremos seguir Existe vários cantores bons em Sergipe Existe vários cantores bons em Sergipe É Zé Augusto Sérgio Ipano E Genival Costa E Riachão Alô Genival Hoje eu vejo tudo Fico confuso E não posso falar Eu amava muito E agora vejo E agora vejo outro Em meu lugar Sei que vai ser demais O meu penar Mas tem um dia Que esquecer Se eu pudesse correr Se eu pudesse fugir Para o espaço sem fim Mas agora é tarde Preciso encontrar alguém Que goste só de mim E pra você contratar O milhão do brega 7599464641 Tem Matheus nas teclas Tem Tonha na guitarra Gente leal Fazendo a galera Toma todas Hoje eu vejo tudo Fico confuso E não posso falar Eu amava muito E agora vejo outro Em meu lugar Sei que vai ser demais O meu penar Mas tem um dia Que esquecer Se eu pudesse correr Se eu pudesse fugir Para o espaço sem fim Mas agora é tarde Preciso encontrar alguém Que goste só de mim Para o espaço sem fim Mais agora é tarde Se eu pudesse correr Se eu pudesse correr E se eu pudesse correr E teja correr E se eu pudesse correr Obrigado.